É isso aí, parceiro aqui dos irmãos, qual o nome da chácara? Chácara Paraíso Sonara Cláudia, IPMA na Chácara Paraíso Pera aí, vê se tá filmando aqui, tá contando a filmagem? Chácara Paraíso, foi o dia todo de bênção aqui, Brasília DF Estamos terminando mais uma hora do caldo Sonara Marília Sonara Valquíria Lei de Ano, irmão do Davi E a fila, daqueles que não tem buraco, o buraco não tem fim, sabe, na barriga? Esse aqui, já aqui, também está na fila Você é a primeira, esse aqui é Não, essa é a primeira, essa é a primeira Gabriel, assim como? Primeiro? Primeiro Isso aqui, ó Isso aqui tem cara de primeira vez na fila? Não, é a primeira vez, é a primeira vez, diante de Deus Pode mentir, não Não, diante de Deus, perante de Deus Perante de Deus na minha época, a palavra perante de Deus, todo mundo temia Eu vejo assim Ah, perante de Deus, perante de Deus Olha a mesa aí, olha a mesa aí, olha a galera aí, olha a mesa aí, olha a galera aí, olha a coisa boa, olha a mandioca no carro, pregadora das crianças aqui, como é que você sentiu pregando para o futuro do nosso país? É muito bom Está emocionada? É, é top A semente foi lançada? Boa Ah, beleza, Deus te abençoe, você já assistiu o filme, é o Aquaman? O Arthur Jason Mamor, é o nome, é? O Arthur Jason Mamor, é o nome que está aqui conosco, o Arthur do Aquaman É ele ou não é? Cara, um Arthur aqui com nós, da DC Comics É o nome que está aqui conosco, o Arthur da Galáxia Nazaré, na Glória a Deus Nazaré da Santíssima, Nazaré Glória a Deus Tem no nome da barriga aí, né? Muito Muito Bom, tem gente para tudo que é lado, agora você quer? Aí, ó, essa aqui é Top Mall, estava na sessão foto ali agora Gente, está de noite, mas dá para ver um pouquinho aqui da chácara, ó O pessoal nadou muito na piscina, agora eu não recomendo ninguém entrar A piscina está amarela Olha o casal aqui, Levitas, ai meu Deus Esse aqui é o apaquete do Marão, viu? Aí, ó, jogador de futebol, tocador, homem de Deus, mulher de Deus, cheio de expressão Aqui só tem gente boa Está feliz com Jesus, irmão? Nome de Jesus Está feliz com Jesus, hein? Nome de Jesus Entendeu, hein? Olha, gente, para tudo que é lado, feliz, comendo Um casal aqui, né? 21 É, já tem um tempinho aqui conosco Estamos ficando velhos? Estamos não, né? Velho é quem não gosta de brincar, né? Aqui, ó, cantor sertanejo gospel Você já cantou um negócio, já? Já Qual? É, o Lázaro Lázaro, canta uma palinha aí para nós, então Uma palinha, vai Tem o Lázaro, tem o... Quanto é esse outro aqui? Vai Amanheceu Nada pesquei Parecia ser a pena Mas um dia, como qualquer outro Estava cansado Não, já deu para ver Que sabe cantar Vamos falar de Jesus, irmão Irmão, sabe cantar É, não é só um são, não Porque tem gente que já tem um são Mas a voz é de filhão E sabe cantar Então, irmão, aí, ó Canta muito para Jesus Que eles vão honrar Está aí A família, o neném Joelson Esse aqui comeu churrasco Demais Esposa, neném Da bochecha Olha o neném da bochecha Olha lá, papai Dá joia Dá joia, joia, da joia É a Manuela Dá joia, Manuela Ela comeu demais Está limpa E aí, gente Família também Jesus E aí, gente Você tem apelido, né? Melô Melô? Melô, meu amigo Potom? É Ó, filhão Dá um oi aí pra nós, aí, ó Dia maravilhoso, né? Vamos juntos, aí É isso aí Estamos registrando tudo Vamos embora Gente, tem lugar demais Tomara que esteja filmando Que a bateria está se carregando, né? Está filmando? Tá Beleza Aí, as crianças jogam sinuca aqui na igreja Ó Que bom Dá um oi aí, criançada Dá um oi aí É isso aí Se não der, se não der, se não der Irmãos Irmãos, é por aí Tem campinho de futebol Tem de vôlei De praia Tem tudo Olha que lindo Está de noite, mas dá pra Está de noite, mas dá pra ver Né? Coisa boa Então, é isso aí Foi muito bom Deus abençoe vocês aí Tamo junto Aí, PMA Passeio Dia das Crianças 12 de outubro 2021 Maravilha Deus abençoe, valeu? Acabou? Claro Feliz Imagina 지배 Se inscreva Fe E E E E E